Porque quando a gente fala desse benefício da hidrolipoclasia, as pessoas pensam assim, vou usar hidrolipoclasia para tudo. Pode ser utilizado para tudo? Claro que não. Dificilmente você pode usar uma técnica para todas as situações. Dificilmente. E na hidrolipoclasia não é diferente. A hidrolipoclasia é recomendada para aquelas pessoas que têm mais de 3 centímetros de prega de gordura. Para você promover com segurança, sem excesso de dor, aquele processo de ultracavitação e reduzir a camada de gordura com efetividade. Na hidrolipoclasia aspirativa, a gente só usa soro fisiológico. E ultrassom em 3 MHz. Ah, mas eu gostaria de usar ultrassom de 1 MHz porque é o que eu tenho. Não deve ser utilizado esse tipo de ultrassom porque ele não vai ter o efeito que eu desejo. Porque o poder de transmissão das ondas de ultrassom a 1 MHz, ele é mais profundo. Ele atinge os órgãos internos. Já o que eu preciso, na verdade, é o de 3 MHz. Apesar de ser um valor mais alto, o seu poder de permeação, ou de profundidade, ou de alcance, ele é menor. Então, isso me favorece no sentido de atingir a camada de tecido gorduroso. Apesar de ser um valor mais alto, o seu poder de permeação, ou de profundidade, 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 ou de profundidade.